É isso aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao Katsumi Games e pessoal, estamos aqui com mais um vídeo de promoção na PSN. Na última quarta-feira, dia 11 de setembro de 2024, entrou a promoção Planeta dos Descontos Economize até 75%. Promoção essa que vai ficar ativa até o próximo dia 25 de setembro, ainda tem um bom tempo aí pra você aproveitar. E que no próprio dia 11 eu trouxe pra vocês o vídeo com a promoção completa que eu vou deixar lá na tela final pra quem quiser conferir. Mas fiquei devendo o vídeo com as minhas sugestões dessa promoção. Então separei aqui 25 itens que eu acho que estão valendo muito a pena. Lembrando que eu vou dos itens mais caros para mais baratos e não fico preso aos itens mais conhecidos. Faço questão de mencionar jogos de menor expressão para que o pessoal possa conhecer também. Mas começa aqui por Hogwarts Legacy, a sua edição digital Deluxe, que está saindo por R$104,97. Essa versão já é PlayStation 4 e PlayStation 5 e vem no seu menor preço histórico de sempre. A sua versão padrão ali de PlayStation 4 e de PlayStation 5 também estava em promoção recentemente. Mas agora a edição digital Deluxe, PlayStation 4 e PlayStation 5 no menor preço de sempre. Também tem Resident Evil Village voltando no precinho por R$73,80 que eu não posso deixar de mencionar. Gostei muito do Village, tenho ele em mídia física. Solasta é mais um jogo pouco conhecido que eu achei sensacional. A sua versão padrão, essa daqui, está saindo por R$63,96 pra todo mundo. Impressionante por R$47,97 um precinho e conta com muitas horas de gameplay. Coisas de 30, 40 horas só essa versão. Mas se você quiser pegar o completão mesmo, com todas as campanhas, está por R$207,93. E esse daqui tem mais de 100 horas pra você aproveitar. Mas essa versão aqui já vale muito a pena. Continuando, nós temos Deathbound, que eu trouxe recentemente aqui pra vocês. Gostei bastante do jogo. Consolos like brasileiro, que já está no menor preço de sempre. Baixou um pouquinho, está por R$59,92 pra todo mundo. E pra finantes, R$56,17. Recomendo assistir uma gameplay. Também temos Brutal Standard. É um jogo naquela pegada Castlevania, um jogo Metroidvania bem legal. Puxa muito mais pra Castlevania do que pra Metroid. Mas é um sidescroller muito interessante. Está por R$59,85 pra todo mundo. Que é um preço aceitável e também está incluído no catálogo Extra e Deluxe. Temos também aqui um pacote que nunca teve esse preço. Pacote Far Cry Insanidade. É um Far Cry 3, 4 e 5. Está saindo por R$55,93. Preço sensacional. São três jogos muito bons. Mas se você quiser comprar separado, o Far Cry 5 está por R$19,99. Também tenho que mencionar que é um preço sensacional. Continuando, nós temos Hazel Sky, mais um jogo brasileiro. Uma pegada de aventura com elementos de sobrevivência também. Está por R$53,56. Um bom preço aí pra todo mundo. Mas pra Finanze está num preço bem legal mesmo. R$40,17. Borderlands, edição lendária. Também entrou nessa promoção e volta no menor preço por R$49,90. Vem aqui a edição Jogo do Ano. Vem o Borderlands 2 e o The Pre-Sequel também. Continuando, nós temos The Last of Us remasterizado. Eu sei, ele já teve muito mais barato do que isso na PSN. Na faixa de R$26,00, se eu não estou muito enganado. Mas muito tempo que esse jogo não baixa muito. E tem uma galera nova chegando no Playstation. E às vezes fica achando muito caro o Part 1. Que foi aí feito, praticamente... Foi um remaster do remaster, quase um remake, vamos colocar assim. Mas o The Last of Us remasterizado do Play 3 para o Play 4. É um jogo muito legal, que vale muito a experiência. Por R$50,49,75. Não poderia deixar de mencionar. Também temos o pacote Mortal Kombat 11 Ultimate, mais um DS2, edição lendária. Por R$44,99. Sempre que vem nesse preço, eu não tenho como deixar de fora essa lista. Gosta de um bom jogo de luta. Está aí, dois jogos com edição completona. Num preço muito bom também. The House of Dead Remake. É um clássico jogo de tiro com a mirinha na tela. Onde você vai simplesmente apontando e atirando. Jogo muito legal. Foi um clássico antigo. Que foi trazido e ficou muito bonito. Inclusive aí, na nova geração. E está no menor preço de sempre. R$33,47. É um jogo curtinho, que vale a sua atenção. High Water é um jogo que eu trouxe gameplay aqui no canal. O gráfico é muito bonitinho, muito bem feito. Está tudo inundado. Você tem que ir viajando entre as ilhas que acabaram se formando. O jogo ficou muito legal. A história eu gostei bastante também. E está num preço sensacional. R$31,47 para todo mundo. E praticamente por R$26,22. Wolfenstein 2 The New Colossus. Para mim, o melhor da franquia Wolfenstein. Também volta no menor preço de sempre. Por R$24,73. O jogo é muito bem feito. O jogo tem legendas em português. O que ajuda demais. E está num preço muito bom. Por esse preço, recomendo demais também. Josh Journey é mais um desses jogos na pegada Beat It Up. Que eu gosto muito de falar dele aqui. Sempre que vem num bom preço, também comento desse jogo. Tem gameplay aqui no canal. Você vai alternando entre os quatro personagens. Tem uma progressão legal. Uma arte bem feita. E é um jogo que também está num preço muito bom. Por R$25,25. É um preço sensacional para todo mundo. E para assinantes por R$14,17. Também excelente preço. Se não me engano, já teve um pouquinho mais barato. Na faixa de R$12,00 para assinantes. Mas R$14,00 eu acho que vale a pena. Ocean Horn é um jogo que eu acho que não trouxe ainda aqui. Menção a esse jogo. Mas é bem legal. Tanto Ocean Horn 1 quanto o 2. Eu recomendo muito. Se eu não me engano, o primeiro não tem legendas em português. Mas é um jogo de aventura. Que vale a pena você conferir uma gameplay. Por R$19,97 eu faço questão de mencionar. Cinemora X é um jogo que já esteve no catálogo extra há muito tempo atrás. Mas infelizmente saiu. Mas volta e meia está num preço bem legal. É um jogo de navezinha com visão lateral. Gráficos muito bonitos. Bem atualizado mesmo. Um jogo bem legal. Está por R$19,97 para todo mundo. Um excelente preço. E R$15,97 para assinantes. Gosto sempre de trazer menção a algum jogo de navezinha. Dragon's Crown Pro é um jogo. Mais de um jogo na pegada beat'em up. Que tem gameplay também aqui no canal. Mas esse daqui é um jogo bem interessante mesmo. Tem muita rejogabilidade. Tem vários personagens para você jogar. Bom para jogar cooperativo aí com a galera. Tem elementos de RPG. Mas não tem legendas em português. Está por R$16,70. Também está incluído no catálogo Deluxe. Remotered é um jogo de suspense e terror. Que vem mais uma vez num preço bem legal. O jogo é muito bem avaliado. E não à toa é uma história bem interessante. E ultimamente é difícil de sair. Bons jogos de terror e suspense. Esse daqui está por R$15,99. Recomendo muito assistir uma gameplay. Mas assiste só um pedacinho. Para você não ficar ali com muito spoiler da história. Sleeping Dogs. Também sempre que vem nessa faixa. Eu gosto de mencionar. É um excelente jogo. Pouco conhecido. E está por R$14,99. Pecado também. Não tem legendas em português. The Wanderer Frankstein Criature. Dá até um nó na língua para falar isso daqui. Está por R$12,78. É um jogo que é uma obra de arte. Inclusive a arte do jogo é sensacional. Tem um gameplay aqui no canal. Um jogo mais ali de reflexão e tal. É um jogo simples. Mas muito bem feito. Está por R$12,78. Se gosta de jogos independentes. Recomendo muito esse game. Need for Speed de 2015. É o meu favorito da franquia. Da nova franquia do Need for Speed. Não sou tão fã do Unbound. Mas esse daqui eu sempre recomendo. E está por R$12,52. Mais um daqueles jogos muito baratos. E para falar em muito barato. Tormented Souls vem por R$9,95. Você gosta da franquia antiga do Resident Evil. Com movimentação trator. Com aquela câmera fixa. Esse jogo é para você. Mas se você não gosta. Esse jogo também é para você. Porque ele tem como você jogar. Também uma visão mais atualizada. Eles colocaram um port. Para você poder modificar. O jogo tem essa ambientação. Meio que de suspense. Onde você vai resolvendo vários puzzles. Para solucionar. E para chegar ao final do jogo. O jogo sensacional. Por R$9,95. É imperdível. E falando aí. Em R$9,95. Nós temos também. Agents of My Hand. Mas um jogo que raramente o pessoal indica. E eu particularmente sempre que posso. Falo desse jogo. Até porque sempre muito barato. E é uma experiência bem agradável. Se você gosta de um joguinho mais casual. Mais leve. O jogo é bem interessante. Por R$9,95. Mais um jogo que eu nunca trouxe aqui no canal. Mas vou trazer até conteúdo dele. Vou ver se trago uma gameplayzinha desse game. Praticamente desconhecido. Steel Hats. É um jogo que você controla uma motoca ali. Tem vários upgrades para ir fazendo. É um jogo bem gostoso. Também gosto de jogos nessa pegada mais leve. Está por R$8,08. Já é um preço bem legal. E para assinantes por R$5,38. Eu diria que imperdível também. E para fechar a nossa lista. The Survivalist Edition Deluxe. Volta no preço de R$4,85. Excelente jogo de sobrevivência em pixel. Muito bonitinho. Muito legal. Desafiador. O jogo não é fácil. Não se engane pela arte do jogo. Que eu recomendo de olhos fechados. R$4,85. Não paga nem o cafezinho. Mas bem galera. Essas foram 25 sugestões. Dos quase 3 mil itens. Que tem na promoção Planeta dos Descontos. Certamente deixei de fora muita coisa boa. E de repente trago até uma parte 2. Certamente vou trazer mais conteúdo dessa promoção aqui para vocês nos próximos dias. Mas quero saber a sua sugestão. Deixe embaixo nos comentários o que você acha que eu deveria ter mencionado. E acabei não mencionando. De repente faça um vídeo com as menções de vocês também. Se você curtiu o vídeo não esquece de deixar aquele like e dar um inscrito. É uma ótima hora para isso. Quer apoiar o canal. A partir de R$2,99 você pode ser membro do canal. Eu vou ficando por aqui. Desejo a vocês tudo de melhor sempre. Aquele forte abraço. Valeu. Fui galera. Fui galera. Fui galera. Fui galera. Fui galera.